Apoio Cultural da Carrancas Barbershop A barbearia aqui no centro de Januária, Minas Gerais, Brasil Onde você pode estar agendando aquela renovação no seu visual A barbearia Carrancas fica aberta durante o dia e adentra pela noite Como nesse dia que lá estivemos Onde você aí, com a minha amiga Daiane Você pode agendar via telefone que já colocamos aí na tela O seu novo visual, tá bom? Um local aprazível, onde os amigos se encontram Para mudar o visual, para dar uma aprimorada no visual E um local com instalações as mais fantásticas Tá aí o nosso amigo Ian Lá ao fundo o nosso amigo Francisco O popular Chico das Carrancas E tem mais o Anderson que tinha dado uma saída nesse dia Os nossos sinceros agradecimentos a Carrancas Barbershop Pelo apoio ao canal Sertão Gerais Valeu meus amigos E hoje nós vamos estar mostrando para vocês Um pouquinho mais da bela cidade de Miravânia Norte das Minas Gerais, Brasil E depois um pouco mais das cachoeiras do rio Japuré Próximo a essa bela cidade Atualizando as imagens daquelas corredeiras Nós já temos no canal Mas nós estamos atualizando essas imagens Aí uma casa das mais antigas da cidade Com as telinhas ainda feitas à mão Curtam aí um pouco mais de imagens da bela Miravânia Minas Gerais, Brasil E se você gostar do vídeo moçada Não saia do mesmo sem deixar o seu joinha O seu gostei, tá bom? Se inscreva no canal para nos ajudar Com o projeto Sertão Gerais Ali nós temos uma quadra de esportes Aqui à esquerda vocês vão ver uma igreja Acho que a igreja é a matriz do lugar Mais uma vez nossos sinceros agradecimentos E os nossos abraços ao pessoal de Miravânia Que acompanha o canal De um outro ponto Meio da tarde Dezesseis horas aproximadamente Um pouco mais da bela Miravânia Música Música É um local diferente Mais um pouquinho aqui De um 360 graus da Miravânia Música Um pouco mais da Zona Comercial De Miravânia Com a nossa Kombi mocinha ali Que nessa expedição Andou igual gente grande Igual notícia ruim E aqui mais imagens dessa bela praça de Miravânia Que realmente está muito bem cuidar E aqui realmente está muito bem cuidada ali com as pessoas e uma limpeza impecável Música Música Um abraço muito mais um abraço de Miravânia Um abraço meu amigo e obrigado pelo apoio E aqui na sequência nós fomos até a beira do rio Japuré Onde nós fomos gravar Onde nós fomos gravar as corredeiras Mas vamos mostrar primeiro aqui o rio Japuré e a sua beleza É um rio bastante sombreado de águas límpidas águas bastante frias Em razão justamente né e também de ele estar sempre muito sombreado Que é uma beleza Tomara que essas árvores Que essa vegetação seja sempre conservada aqui na Miravânia Na beira do rio Japuré As imagens da abertura com a mocinha atravessando aquela água Foi gravada aqui pessoal Pra quem está chegando agora no canal Só esse lembrete Música Imagens de várias pinguelas ali pra se atravessar o rio Japuré De vários níveis né Interessante isso Imagens gravadas da nova ponte que foi construída aqui sobre o rio Música Música Bem lá o fundo dá pra ver já uma pequena queda da água Uma pequena corredeira Olhem só a limpidez das águas do rio Japuré aqui em Miravânia Música 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 E deixando um pouco ao fundo aqui O barulho né O barulho das águas do rio Japuré Vamos mostrar aqui com imagens atualizadas Imagens do mês de julho de 2021 Em plena seca aqui no Semiário do Mineiro As belas corredeiras do rio Japuré Em Miravânia, norte das Minas Gerais Brasil Essas corredeiras moçada propiciam um banho delicioso Você se deita nessas águas límpidas geladas aí Eu vou te contar É uma massagem, uma hidromassagem formidável E aqui o nosso amigo Ademar Sequeira O popular Ademar E não tomou um banho que ele não é bobo, né Ademar? Aqui nós temos imagens de frente das cachoeiras de Miravânia pelo rio Japuré Nós já temos imagens no canal aqui Mas estamos apenas atualizando essas belezas Se você quiser ver, é só procurar na nossa playlist aí Belezas do Sertão Ou Cidades do Sertão Que vocês vão encontrar Essas cachoeiras com muito mais detalhes Como eu disse, você deita naqueles lagedos ali Naquelas pedras E eu vou te contar É uma hidromassagem natural fabulosa Sem falar na ducha Que aí vocês estão vendo agora, né? Miravânia fica a 100 km da cidade de Januária Que por sua vez fica a 160 de Montes Claros E é um passeio que recomendamos, moçada Um lembrete aos pais As águas aí são rasas Dá pra deixar a criança se esbaldar De tomar banho de cachoeira De corredeira Hidromassagem ali nos lagedos Enfim, uma maravilha Já imaginaram vocês num dia de calor Tomando uma ducha dessa? Realmente é um programa Que eu recomendo a todos e a todas E aqui com imagens de um outro ponto Mais imagens das corredeiras do Rio Japuré E Miravânia E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E um outro ponto aqui já dentro do barzinho que aqui existe, né? E há local também para se fazer campo embossado, lugar de sobra aí para se armar suas barracas, com possibilidade de se combinar luz elétrica, ali, energia elétrica, perdão, com o proprietário do bar. Já conversamos com ele, ele também tem uma pousada no centro da cidade de Miravane, tá bom? Não tenho aqui agora o número dos contatos, mas como Miravane é uma pequena cidade, você em qualquer comércio, posto de gasolina, hotel, pousada que tiver por lá, vocês vão ser muito bem informados e orientados a todos esses locais, ao contato, número telefônico, etc. Sem problema, Miravane é uma cidadezinha que atende muito bem aos seus visitantes. E hoje com as facilidades próprias da internet e qualquer Google que você entrar da vida aí, você vai conseguir os telefones de contato de hotéis, pousadas, restaurantes, etc. Posto de gasolina e tudo mais. Isso é meio óbvio, né, pelo tamanho da cidade, mas lá há telefonia celular e o sinal é muito bom, por sinal, só para ser redundante. Esse contraste da sombra sobre o rio Japuré com a nesga de sol caindo justamente na espuma dessa pequeninha queda d'água, essa corredeira realmente formou um efeito visual fabuloso. A chama de queda d'água véu de noiva, não é o nome oficial não, moçada, foi eu que batizei para a minha conta. E é isso que temos por hoje, meus amigos. Tá ali a nossa mocinha se preparando para sair de Miravane em direção a Montalvânia e outros locais antes e depois fomos até a Bahia em cinco dias, a valente Kombi, mocinha. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais ver, valeu! Música Música Música